Ai, eu nunca vi pai apanhar de filho não, filhote! Oxa, espera aí menino, tem que respeitar, eu nunca vi pai apanhar de filho Alô Felipe, parabéns meu amigo, completou o ano ontem Alô Lucas Lima, o que está jogando de bola o senhor Lucas Lima e Romarinho, hein? Ai meu gente, enfim, o trio aí que já jogou pelo Fortaleza, que já foi pai do Ceará na época das vacas gordas, né? O Ceará ganhou agora o título cearense, mas com eles lá, o Ceará meu filho, não sabe o que era vencer não, tá? Mesmo na Série A os dois times, mas o Ceará ficava debaixo da hegemonia do Fortaleza E ontem, ontem, ficou debaixo da hegemonia do Esporte Clube do Recife Agora eu entendi o medo, pô, não queria não, não queria vir pra cá não, não queria não Queria na Arena das Dunas, queria no Amigão, queria... aonde? Queria na Neoquímica Arena, mas não queria jogar aqui E olha porque não foi na ilha, ah, mas eu ganhei ano passado, nos pênaltis, se fosse engolido, pô Foi nos pênaltis, o Ceará foi engolido na Ilha do Retiro ano passado Engolido na Copa do Nordeste, engolido na Série B Levou 2x0 aqui, fácil, fácil Então, ó, voltem pra casa, os mais de 100 torcedores que estavam lá na área do Pernambuco do Ceará Porque a festa ontem, hoje e sempre, vai ser do Esporte Clube do Recife Beleza? O maior clube do Norte e Nordeste do Estado Aí eu tenho que ouvir baboseiras, sabe? De torcedores do Ceará Ai, que torcida fraca É por quê? Quem é tu pra falar torcida fraca? Primeiro vai ganhar alguma coisa pra chegar no pé da minha torcida, pô No pé não Pra chegar a olhar pro meu torcedor Vai ganhar alguma coisinha O cara fala o que não quer, pô Fala o que quer, vai escutar o que não quer É a lei da gravidade, é a lei da física Entendeu? Que eu aprendi aqui em casa Falou Mery, vai ouvir Mery também E é assim que é E é assim que vai ser Entendeu? Mas o jogo do esporte ontem Eu tava até falando no Twitter agora Há muito tempo eu não fui pra um jogo do esporte Que eu senti essa atmosfera tão linda, cara Há muito tempo eu não senti uma atmosfera tão Tão Peculiar mesmo, sabe? Tão íntima Com o time Não sei qual foi o último jogo que eu senti um negócio desse Porque assim A energia, a sinergia Apesar de ter 21 mil Quase 22 mil pessoas na arena Parecia ter mais de 60 mil Pela confiança de cada um ali Quando o esporte leva o gol Pelo apoio que todo mundo deu Pós o esporte levar o gol de Recalde Numa falha ali individual do sistema defensivo E um jogo abaixo De Pedro Lima Mas a turma apoiou A torcida foi pra campo Pra jogar com o time E isso é muito importante Você sair da sua casa Ir pra arena de Pernambuco Pra São Loures da Mata E você acompanhar Um jogo em que o esporte domina Não foi dominado O Ceará teve chances Porque o jeito que o esporte joga Dá risco Oferece esse campo ao adversário também Quando o adversário quer contra-atacar E foi assim com o Eric Puga Que foi naquele lado também Após um cruzamento Do lateral esquerdo, acredito Pro Recalde chegar batendo De bate pronto Mas o esporte Ele tem uma coisa que Muitos times Que vestiram a camisa do esporte Muitos jogadores que vestiram a camisa do esporte Pelo menos num coletivo Quando levava um gol Sentia às vezes Levava um gol Opa Vamos ver aqui Como é que vai acontecer Não O esporte leva o gol E rapidamente assimila O esporte leva o gol E já começa a trabalhar pra jogar O esporte leva o gol E já começa aquele estrado E dizer assim Ó É a gente E vai ser a gente Vamos pra cima dos caras E é assim Foi assim a imagem de Elan Ruiz Olhando pro zagueiro do Ceará E dizendo assim Tá vendo isso aqui Eu mando aqui no Nordeste Tu ganhou o que Pra chegar perto de mim Tá ligado Então assim Ah mas é soberba Não é soberba não É porque o Ceará O que tentou Pra tirar o jogo da arena de Pernambuco O que o Ceará tentou Pra fazer um antejogo Desde o começo do primeiro tempo Os caras queriam praticar antejogo Mal sabendo eles Que jogar seria a melhor opção Mas também Pra Pro Ceará Pro time deles Os caras Eles Vieram claramente pro antejogo Quando leva o gol Tem um senhor atrás de mim Que diz assim Cai agora Pô Cai agora Cai agora Richard Que fez uma boa partida também Mais uma vez aqui em Pernambuco Mas cai Estava caindo Peraí Rapaz Estou pensando Vai até o que Chega em casamento no Ceará O que aquela mulher está fazendo Será que é uma lasanhazinha É assim E é assim que é E é assim que vai ser E o esporte ganha com justiça O esporte ganha com mérito O esporte ganha pra enfrentar Qualquer adversário que jogar aqui em Recife E saber o seguinte Olha meu filho É sufoco Entendeu É sufoco Pra não dizer outra coisa aqui É bronca Sempre foi E está voltando Aquilo de dizer É bronca E quando chegar na Ilha do Retiro Se Deus quiser em julho O negócio vai também estrundar Porque na Ilha do Retiro A gente faz ferver o Caldeirão Porque a maior do Nordeste Foi o Papai do Céu que consagrou Tem que respeitar Muito A torcida A maior torcida do Nordeste do país Tem que respeitar O clube O clube Que tem Copa do Brasil e é único Que tem Série A O clube Que não se contenta com o título de Série C não Que não se orgulha Porque tem três Copas do Nordeste não Porque só tem três por excelência Tem 44 Pernambucanos Tem uma Copa do Brasil Quando algum nordestino ganhado novamente a Copa do Brasil A gente conversa Por enquanto não Não E eu vi homenagem ao Ceará Eu luto Luto, claro né Pelo amor de Deus Respeito também ao vovô Bem sabe o vovô Tem que respeitar Beleza? Tem que respeitar E o que falar de Rafael Thierry? Rafael Thierry assim Pós Duval Pós Duval Foi o cara que mais chegou perto De dizer Assim Foi o cara que chegou mais perto De dizer pro torcedor Que ele É confiável Foi o cara que chegou mais perto Pra dizer pro torcedor Se aponchegar mais Gostar Se identificar Não tem um título de grande expressão ainda Talvez uma Copa do Nordeste esse ano Talvez um título da Série B Que eu acho que daria uma credencial Muito bacana pra esse capitão Mas Rafael Thierry, cara O gol que ele faz O desarme O desarme dele A bola que ele dá em Zé Roberto Zé Roberto Com maestria Não cruza Dá um passe Pra Tito e Ortiz Que eu venho falando aqui Joga a bola Vai ajudar No ano inteiro A Série B é longa Ele vai ajudar Pode ter certeza Que ele vai ajudar É um cara que tem qualidade Quando tá com a bola no pé E isso é muito interessante Porque além de tudo O Sport tem dois atributos Num time como o Mariano Sous Ele se impõe em risco Mas quando o time Ele não assimila E quase todos os times Que vem jogar aqui Não assimila Porque Aparentemente o Sport É aquele time que coloca E povoa muito bem o ataque Mas também Ele tem uma recomposição bacana Com o Lucas Lima Com o Alan Ruiz Que muitas vezes Quando o Barleta precisa entrar E o Lucas Lima precisa ficar no campo ainda Joga de segundo volante Não me agrada E é por isso que eu ainda peço contratações Mas é um jogo totalmente colocado pra isso O Sport assume o risco Mas está dando certo E talvez o torcedor rubro-negro Quando o Guilherme Di Aquino Como rubro-negro ferrenho O maior que a gente tem Criou o Sport Foi pra jogar desse jeito Com esse espírito encarnado Esse amor que está entranhado Na veia No sangue E que só entende quem é E que só entende quem é rubro-negro E só queria dizer pra vocês o seguinte Que Rafael Thierry É mais um jogador Que se coloca como Peça-chave De identificação De um profissional Com a camisa do Sport Clube do Recife A camisa 15 Pesa E Rafael Thierry Desde que voltou de lesão Foi o ponto áureo Pra que o Sport voltasse A corresponder bem Durante as partidas Ontem foi mais um jogo Só que tem vários jogos Que Rafael Thierry Foi seguro Agora a fase dele Do cara É artilheira No recorte de 3 jogos Foram 2 gols Tá E ele vem crescendo A cada dia Tomara que cresça mais ainda E consequentemente É isso Luciano Castan Do outro lado Cresce também Porque acima de tudo É muito bom Você jogar com um cara Que você confia E que passa confiança Pra esse time E que passa confiança Pro sistema defensivo E que passa confiança Pra Caíque França Enquanto goleiro O Sport Clube do Recife É gigante E tem que segurar Agora eu espero Fortaleza ou Altos Belezinha Ralf Baterias pra vocês As melhores baterias Instalações gratuitas Socorro na hora Que tu quiser Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Ô, ô, pera aí Diz assim, ó Ralfinha Tô precisando trocar Me dê uma promoçãozinha Acesse o Instagram da turma também Pra que vocês também Se comuniquem por lá E acima de tudo Agendar esse número Já ligar lá pra saber Ó, a Nicola mandou ligar aqui Diz que tem promoção E vai ter Ah, por mim que vai ter? Então, agenda esse número Da Ralf Baterias Porque vocês não vão Não vão se arrepender As melhores baterias Estão com a Ralf Baterias Eu digo Repito E vou dizer de novo Quantas vezes for preciso Ralf Baterias A melhor Da qualidade de baterias Perto de você Ah, eu moro longe Não Eles chegam Tô dizendo que eles chegam Só é ligar Choro no coração Daqui a pouco eu acho de volta Vitória da gente Vitória da porra